Segundo o Google, amar o próprio país e servi-lo da melhor forma possível é ser patriota. E como um bando de vereadores imbecis tá tentando fazer ir pra frente o tal do dia do patriota com a data do nefasto 8 de janeiro, mesmo dos atos golpistas, resolvi falar sobre patriotismo através de um quadrinho da Marvel, de um herói super jo... que legal, o Capitão América. Mais precisamente, o quadrinho do Capitão América Patriota. Escrito pelo Karl Kessel e com as artes do Mitch Brightweiser. Ele foi publicado em 2010, portanto antes dos Estados Unidos e do Brasil retrocederem 50 anos no tempo. O que simboliza que ele é mais atual hoje em dia do que quando ele foi lançado. Só que ele conta uma história que se passa lá em 1941, quando um certo alemão inflamava em seu povo sentimentos de patriotismo e raça superior e outras pautas bem semelhantes a do nosso 8 de janeiro. E nesse cenário alguém aparece e faz o que devia ter sido feito e soca eles pra salvar o país. É o Capitão América que aparece e estraga o plano dos nazis infiltrados no estaleiro. E segundo o conto, isso aconteceu num 4 de julho, que é o dia em que os Estados Unidos comemoram o seu dia da independência. Só que um dos alemães ele tenta fugir e ele é surpreendido por um repórter que tava lá na verdade pra cobrir os acontecimentos daquela noite. O jornalista é o Jeff Macy, que não tem nenhum superpoder, mas pelo visto ele é bom de briga, já que ele derruba o inimigo com um soco só. Isso faz com que ele receba um agradecimento do Capitão América e desperta nele aquele sentimento de ter feito algo bom pelo seu país. E aí já fica claro no quadrinho o quanto o Steve Rogers é um ícone pros americanos. Ele não é apenas um herói, mas sim um símbolo vivo da América, um sentinela da liberdade, que com as suas ações inspira os compatriotas. Acontece que ele tá apto a isso, já que ele recebeu um soro que o transformou em super soldado, num experimento. E aí ele soma a isso uma máscara e um escudo indestrutível, e assim nasce um herói, ao contrário de certos outros capitães por aí que no máximo formam uma milícia e usam o gado como massa de manobra. Acontece que quem não curtiu isso de um repórter sair na capa como um ajudante de herói foi o chefe da redação, uma vez que o repórter Jeff Macy estava lá pra cobrir, não pra protagonizar e sair nas manchetes. Ele até sugere que o Jeff se aliste então, ao que ele responde que tentou, mas ele tinha pés chatos e foi recusado. Em contrapartida, ele faz uma proposta pra ser um repórter pra cobrir a guerra, mas pelo visto já havia alguém muito bom nesse cargo e é negado. Rola uma conversa com uma colega de trabalho, que é a Mary, que vai ser muito importante lá na frente, e com o Casey, que é o fotógrafo desse jornal. Nessa conversa, ele descobre que um grupo de capangas estão se organizando pra fazer uma arruaça num comício, que vai ter na fábrica de sapatos do pai da Mary Morgan. E ela sugere que ele não se meta, que deixe isso pro Capitão América ou pra algum outro mascarado. E isso desperta um gatilho nele de que o pessoal que faz teatros poderia fazer uma fantasia. E aí ele surge como o patriota, socando os arruaceiros lutando pelos trabalhadores que discutiam questões sérias e vai pras capas do clarim diário novamente. Só que dessa vez, com uma identidade secreta, e não como o repórter Jeff Macy. Ao chegar no trabalho todo quebrado no outro dia, ele sustenta que foi só mais uma briga de bar. Acontece que ele pegou gosto por ser herói. O quadrinho nos mostra a passagem dos meses e intervenções do patriota em locais de crime, e ele sendo notícia no clarim, com matérias escritas por ele, pela Mary Morgan, e com as fotos do Casey. Ele atua contra capatazes numa fábrica de tanques, que explorava os trabalhadores, contra simpatizantes nazis que gerenciavam o CAIS, contra um suposto espião em terras americanas, etc. Como se ele fosse o amigão da vizinhança, só que com um contato direto pra aparecer nas capas toda hora. Chega o ano de 1942 e o Casey, o fotógrafo, é recrutado pra servir a marinha. O Jeff se recusa a ir na festa de despedida. Ele tá muito triste porque o seu amigo vai partir, servir o país e ele não pode. No entanto, é mostrado um cartaz ao melhor estilo tio Sam, só que com o patriota, dizendo que o exército precisa de você. Uma frase do tipo, você também será um patriota. Mais uma vez, a mostragem dos meses vai passando e a gente vê a Mary no cinema vendo as notícias. Tanto as da guerra, como outras do território estadunidense. Entre as notícias, uma de que o patriota recuperou planos do inimigo e o aviso, cuidado meninas, seus punhos quebram mandíbulas, mas seus olhos azuis quebram corações. Sim, no tempo da tua avó, as notícias eram transmitidas no cinema. Só que em junho de 42, eles se juntam a um bando de super-heróis e eles se juntam ao eixo como Legião da Liberdade. Só que nesse grupo, os outros realmente são super-poderosos. Ele não, mas ele é o líder por ter inspirado os outros a serem patriotas. Enquanto o Capitão América, o Buck e os outros vão pra linha de frente, a Legião da Liberdade atua na retaguarda resolvendo tretas menores. Após um deles receber tiros no lugar do presidente Franklin Roosevelt, eu dizer que não foi nada demais e ainda exaltar o patriota como um verdadeiro herói, que nem precisa de escudo pra defender o país, chega a hora dele falar em uma coletiva de imprensa. E aí, trava o Nintendo. Ele é um jornalista acostumado a escrever, não a dar entrevistas. Isso do escudo retrata que nos Estados Unidos, o patriota já tava chegando na mesma popularidade do Capitão América. E isso porque o Steve Rogers tava lá na guerra. E a gente tenta valorizar o que acontece mais aqui no nosso quintal. E aí que entra a síndrome do impostor. Pois eles argumentam que as pessoas o veem como um líder. Ele precisa saber falar com a mídia. Ao que ele se diz intimidado e cita os outros ali presentes, que já fizeram faculdade, outra professora, a Miss América é a mais bonita do grupo, etc. E mesmo que aos olhos do público ele seja o líder dessa trupe, no fundo ele só é alguém que sabe brigar bem e que defende causas que ele julga justas. Ao que a Miss América responde, que se ele não quisesse esses holofotes, que tivesse escolhido outro nome e outra fantasia. Uma vez que se auto-intitular o patriota e ter o símbolo dos Estados Unidos no peito, é um chamariz aos olhos do público. Ele volta pra casa e lá tá a Mary Morgan com um uniforme semelhante ao seu. Em suma, ela quer ser a Miss Patriota. Ele explica dos perigos e não quer botar a vida dela em risco. O conto vai pular pra 1945 e a legião segue atuando. Após uma intervenção, eles param e começam a discutir o que vão fazer da vida pós-guerra. Sim, porque a guerra tá acabando. E aí a Miss América chama ele de canto e propõe que eles formem uma equipe. Assim como o Capitão América e o Bucky. Uma vez que seria um tanto confuso pro público ver o Capitão América e o patriota no mesmo time. O herói chamado Ciclone, que possui super velocidade, saiu pra buscar comida pra eles e volta rapidinho, com o rango e uma mensagem do presidente. Ele diz que ele e a Miss América foram convidados a se juntar aos invasores. Já em 1946, depois do fim da guerra, ele tá entrando numa espécie de depressão. Porque ele tá desesperado por continuar contribuindo com o país e se envolvendo em batalhas em prol da justiça. Só que depois da guerra o sentimento é diferente em todo o país. Ele já não faz mais parte de um grupo de heróis e as ameaças que aparecem são coisas pequenas pra um super-herói. Porque em tese ficou tudo melhor pra todo mundo nos Estados Unidos. A esperança de dias melhores voltou, a economia tá crescendo, etc. Menos pra ele, que agora se sente deslocado porque ele não tem mais um país pra salvar. Ele escuta uma notícia sobre o incêndio em um laboratório, que foi onde foi criado o Tocha Humana. E ele vai pra lá averiguar. Chegando lá, ele encontra os invasores, uma equipe formada pelo Capitão América, pelo Tocha Humana, o Namor, o Bucky e seus antigos parceiros Miss América e Ciclone. Eles são atacados por robôs e nisso ele encontra, perto de uns escombros, o Capitão América abatido. Sim, ele morreu. O homem que o inspirou a lutar, o símbolo americano de patriotismo, não existe mais. O Capitão América morreu. Ele diz que faria qualquer coisa pra trazê-lo de volta e é aí que ele veste a roupa, pega o escudo e se transforma em Capitão América. Ele tá contando tudo isso em um interrogatório, pois nem era pra ele estar naquele lugar e ele é o único que viu o Capitão América morto. E antes de fechar os olhos, o Capitão América relata que seu nome é William Naslund. Sim, plot twist. Ele não era o primeiro. Ou seja, o Steve Rogers também já tava comendo grama pela raiz há mais ou menos um ano. Pois ele descobre que o original morreu em uma missão no Mar do Norte. O interrogador chamado Skinner e a sua colega chegam à conclusão de que esse terceiro tem tudo o que precisa pra ser o Capitão América. Ele é loiro, alto, forte, tem olhos azuis e que ainda tem alguns problemas a serem resolvidos com os soviéticos. Então eles precisam desse herói vivo. Que o problema de se viver como uma lenda é que é preciso estar vivo. Então ele precisa ser o Capitão América. O país precisa que ele serve. Ele diz que não vai ser porque só poderia existir um, mas que vai pegar pra si o uniforme e honrar o homem que o inspirou. E assim surge um novo Capitão América, o terceiro. Mas que poucas pessoas sabem que não é o original. Eu pretendo trazer aqui a continuação desse conto, porque esse é só o primeiro capítulo dele. São quatro volumes. No segundo em diante ele vai ter alguns problemas como achar que não tá dando conta, e não tá mesmo. E críticas dos seus colegas por não ser tão forte quanto o anterior, principalmente do Namor. E pra não queimar o filme do Capitão América, ele volta a se vestir como patriota pra ir no funeral de um amigo. Mas que era considerado um desertor. É interessante que nas próximas edições ele começa a se questionar sobre esse patriotismo, e isso começa a mexer muito com a mente dele. Pois agora ele tá vendo o sistema de dentro. Então ele sabe da podridão que existe, e mesmo assim ele precisa inspirar os outros a serem patriotas. Mas caso esse vídeo ganhe uns likes, eu trago aqui o resto da história. Vou deixar aqui nas sugestões um outro quadrinho da Marvel que fala sobre essa ganância por poder. Uma fome. E por isso que o nome dele é Faminto. Obrigado por assistir e até mais.